Olá pessoal, abriu. Então é um cruzamento de Bob Betts com o Pastoral. E o nome dela é Turandotiguachupi. Comprei em 2016 essa planta. Ela é muito grande. Olha a mão aqui do lado, ó. Linda, né? Abriu hoje. Então só nessa árvore daqui tem quatro flores. Tem mais aqui. Tá abrindo. Tem mais esse cacho com quatro. E mais esse cacho com quatro. Que florada abundante, hein? E amanhã eu acredito que vai estar mais aberta ainda. É a minha autônia. Minote. Eu hoje andei mexendo aqui. O velhão de espaço que tinha aquela outra. Me pôr, né? Qual é a florada? Esse que eu já coloquei lá embaixo. Tirei o dia pra... Vamos de casa hoje. Lavei roupa, dá pra ouvir e já lava o terraço. Olha só. Isso aqui é uma labiata. Que seja a cerulha, né? Eu sou da autônica. Se alguém puder fazer algum comentário ali embaixo, me ajuda. Eu acho que eu troquei as itens. E aqui eu deixei em Irati, que eu botei num vídeo solto lá. Nossa, que coisa mais linda. Com as orquídeas hoje eu só limpei o cacho. Organizei o espaço. E eu quero ver. Mas eu não tenho mais nada o que fazer. Acho que talvez essa aqui eu faço um replante que tá há uns 200 anos aqui. Enquanto eu fiz coisa errada, não floresceu direito. Essa pedra da gávea. Listo. E é isso. Só aqui tô abismado como deu um up esse bubufilo aqui depois que eu coloquei esse prato. Diferença muito grande. Então, é isso. Um abraço pra vocês. E vou... Continuar minha pastinhota aqui. E eu acho que tem provas. Mais alguém que tem nessa planta? Olha que imagem bonita em cima aqui embaixo. Deixa eu ver. Tchau. Um abraço. Like, senão é o inferno. Tchau. 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 Obrigado.